Economia de baixo carbono. Esse foi o tema do evento organizado pelo CDP em São Paulo. Representantes de vários países debateram sobre as vantagens e a importância de se investir em sustentabilidade. Conversamos com Lucia Yolanda Alonso, diretora de Planejamento e Coordenação de Políticas do Governo da Cidade do México, que falou sobre transporte, mobilidade e sobre o sistema de bicicletas compartilhadas. O problema do transporte e da mobilidade é um dos factores, eu acho, que mais importantes e que mais impactos ambientais tem nas cidades. Promover políticas públicas de transporte eficiente, baixos em carbono e que ten, además, um serviço confortável e bom para a cidadania é muito importante. Então, investir nesta tipo de política pública é fundamental, não somente para o bem-estar econômico e o bem-estar ambiental da cidade, mas também para o bem-estar social e a qualidade de vida dos habitantes. Por fim, o compartilhamento de bicicletas é uma realidade na Cidade do México? Sim, é uma política que começamos no ano 2007, com uma estratégia de mobilidade em bicicleta, agora é uma política consolidada, é uma realidade que a Ciudad de México tem já a opção da bicicleta como forma de transporte, temos 40 mil viajes diários em bicicleta na Ciudad de México, se expandiu não somente a rede de ciclovias, mas também se consolidou um sistema de bicicleta pública, acessível para qualquer cidadão, e que cada vez mais cidadãos usa, temos um padrão de usuários muito amplo e que segue em expansão. Então, é um projeto que se consolidou muito bem em uma cidade, em uma cidade, onde se pensava que não se podia fazer, agora é uma realidade. Quantos quilômetros mais ou menos de ciclovias? 65 quilômetros de ciclovias aproximadamente, os que se tiver já instalados, e ainda tem um projeto de expansão.